E um outro sorteio está movimentando muita gente em Rio Branco. Nesta quinta-feira termina a promoção A Casa É Sua do Supermercado Pague Pouco. O sorteio também será transmitido ao vivo aqui na TV Gazeta. Quem não gostaria de entrar o ano de 2010 com uma casa nova e toda mobiliada de graça? Este sonho não é tão impossível de realizar. O supermercado Pague Pouco oferece desde o início do ano a promoção A Casa É Sua, que vai soltear uma casa avaliada em R$ 90 mil, toda mobiliada. Para participar da promoção é necessário realizar uma compra a partir de R$ 50 em qualquer uma das lojas, preencher o cupom e torcer. O funcionário público Cláudio Diógenes já faz planos caso seja o grande ganhador. Aquela passada eu não consegui, mas se Deus quiser eu vou conseguir. O que vai mudar na sua vida se o senhor for sorteado e ganhar essa casa? O senhor já tem casa própria, não tem ainda? É uma casa própria, mas é aquela coisa. Quanto mais bem você estiver, melhor, né? A gente mora nessa daí, amigo a outra. O sorteio acontece às 5 horas da tarde na TV Gazeta e será transmitido ao vivo. Aqueles que ainda precisarem correr para depositar o cupom têm até as 4 horas da tarde de amanhã. Não deixem para cima da hora, pois vai causar tomuto, vai causar fila. Então, para a comodidade de todos, é bom que antecipa suas compras para que possam participar. O supermercado PagPoco atende a população de Rio Branco com duas lojas. Uma no conjunto Manuel Julião e outra recém-inaugurada no bairro Castelo Branco. Uma estrutura que proporciona ao cliente conforto e segurança. Obrigado. Obrigado.